Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado, dia 11 de janeiro de 2020. É, já estamos no sábado, as notícias mais importantes e resumidas para você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, também o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e a rede social facebook.com.br paulomaciel.blogspot.com.br Vamos lá, os indicadores econômicos de fechamento da semana? É, os indicadores da economia são sempre importantes para todos nós. Vamos lá, o dólar fechou, a semana fechou no mercado financeiro paulista em alta de 0,19%, cotado a R$ 4,09. A bolsa fechou, a sexta-feira, em baixa de 0,38%, somando 115.503,42 pontos. Temos também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos. É o produto no atacado, café em grão, gente. Vamos lá, então. A Arábica Tipo 6, Arábica Tipo 6, é o mais valorizado, R$ 475,00. Arábica 7, R$ 355,00. Conilon 7, R$ 287,00. O salário mínimo em vigor neste mês de janeiro de 2020 é de R$ 1.039,00. Até dezembro foi de R$ 998,00 o salário mínimo. Teve um aumento dado pelo presidente Bolsonaro de 4,1%, passando então para R$ 1.039,00 a partir deste mês de janeiro de 2020. A taxa Selic é a menor taxa da história. A taxa Selic é a taxa básica de juros, aquela que norteia todas as outras taxas. A taxa estipulada pelo governo, pelo COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central. 4,5% a menor taxa da história. A inflação dos últimos 12 meses, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central, 3,27%. Bem, eu tenho várias notícias resumidas para você. E eu vou passá-las gradativamente, de acordo com... Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Às vezes eu me perco nas minhas seleções. Eu mesmo faço a minha pauta, minha edição, minhas reportagens. Mas tem hora que eu me perco aqui. Aí eu tenho que depender um pouquinho da paciência de todos vocês. Eu queria falar agora sobre as celebrações católicas do fim de semana. As celebrações não estão sendo realizadas pelo pároco Padre José Valdeci Romão e nem pelo vigário paroquial Padre Fábio Chagas da Silva, porque eles estão naquele período de descanso, de férias, um período aí, me parece, de 20 dias, em que eles vão visitar os parentes, os pais, os familiares, para depois retornarem a fim de cumprirem sua missão sacerdotal. Então, aqui em Colatina, eu falo de Colatina, que é a minha base de trabalho. Colatina é uma cidade do Noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes, segundo o Censo 2019 do IBGE. Então, eu falo daqui. E também as celebrações são da paróquia principal, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, ligada à Catedral. Deixa eu falar, então, as celebrações previstas para este sábado, dia 11 de janeiro de 2020, às 19 horas, vai haver celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Cazer. Então, neste sábado, às 19 horas, não haverá missa, mas sim celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Cazer na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No domingo, amanhã, será a festa do batismo do Senhor. Estas serão as celebrações dominicais. Sete horas, celebração eucarística com o padre Romildo, na Catedral. Às oito horas, celebração da palavra com o diácono Amaury, na comunidade Santa Luzia, bairro Alto, Vila Nova. Nove horas, celebração eucarística na Catedral com o padre Romildo. Dez e meia, celebração de batizado com o diácono Amaury, na Catedral. Às dezenove horas, celebração eucarística na Catedral com o padre Romildo. Também às... não, aí já é segunda-feira, né? Será uma missa, celebração eucarística, às 19 horas, na segunda-feira, com o Frei Roberto, na Catedral, ok? Frei Roberto, então, na segunda-feira. São estas as celebrações previstas para sábado, domingo e segunda-feira. Mais uma vez, informando que elas estão sendo presididas por outros sacerdotes, já que o pároco e o vigário estão no período de férias, ok? Voltarão brevemente. Vamos a esta notícia aqui. Doença desconhecida causa morte em Minas. Uma doença misteriosa assusta os moradores de Minas Gerais. E oito casos suspeitos são investigados pelo Estado. Os pacientes apresentam problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor abdominal, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas, com paralisias e dificuldades da visão. Seis casos foram em Belo Horizonte, um em Nova Lima e outro em Ubá, interior do Estado. Todos os pacientes são homens com idade entre 23 e 76 anos. O primeiro caso foi registrado em 19 de dezembro. Um dos pacientes de 55 anos morreu na última terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020, em Juiz de Fora, onde estava internado. Exames foram realizados pela Fundação Ezequiel Dias, que abriga o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais. E ainda não há resultados conclusivos. Então, você quer ver a notícia completa dessa doença misteriosa em Minas? Acesse o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Defesa Civil avalia decretar emergência em dois municípios do Rio. Agentes da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro estão preparando ações conjuntas com as equipes dos municípios de Miguel Pereira, no centro-sul fluminense, e Barra Mansa, na região sul do Estado, para avaliar a possibilidade de decretação de situação de emergência em caso de necessidade. A Defesa Civil do Estado do Rio informou que só pode fazer este tipo de apoio quando ocorrem eventos que extrapolam a capacidade de atuação dos municípios. As duas cidades, Miguel Pereira e Barra Mansa, foram atingidas por fortes chuvas nesta semana, né? Nesta semana que termina hoje. Mais precisamente, as chuvas mais fortes ocorreram, aconteceram no dia 8, na quarta-feira. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, programou, inclusive, para quinta-feira, última, uma viagem aos municípios atingidos. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, também já foi atingida por fortes chuvas. E é um local onde as autoridades se preocupam muito. Pois é, chuvas fortes no estado do Rio de Janeiro. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, de ontem, sexta-feira. Eu sempre gosto de passar aqui as manchetes do jornal impresso A Tribuna, porque elas são muito interessantes. E muitas vezes a gente não vê esse tipo de notícia na internet. Então eu passo as notícias do jornal impresso A Tribuna, porque elas chamam muito a atenção. E elas estão também no meu blog e no meu Facebook. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com.br paulomaciel da rádio. Manchete de capa de A Tribuna. Jornal editado em Vitória. Alerta para doença misteriosa em Minas Gerais. Sorvetes com novos sabores. Sonho do cabelo comprido vira pesadelo. O estado vai ter duas mil novas lojas com quatro mil empregos. Empresários apostam na retomada da economia para expandir negócios e criar mais postos de trabalho no estado neste ano. Expectativa é de que as lojas de ruas e shoppings puxem o crescimento do setor. Gasolina roubada era vendida a R$ 3,50. Policial e bombeiro colocam 350 litros de combustível apreendido na BR-101 em Cariacica na picape da polícia. Produto seria vendido na Serra. É uma legenda de fotografia de capa. Aposentados. R$ 5 mil de indenização por desconto irregular. Coluna do Gilmar Ferreira. Times do Nordeste reagem e fazem grandes investimentos para a temporada 2020. Família acusa a empresa aérea de esquecer idoso em aeroporto. Pelegrino Tomás, de 71 anos, saiu do Acre de manhã, parou em Brasília e só chegou ao estado à noite. É uma legenda de foto de capa de atribuna de ontem, sexta-feira. 177 médicos investigados por falhas em tratamentos e operações. Liberadas cirurgias para mudança de sexo a partir de 18 anos. Agora vamos a essa notícia aqui. Usuário de água da União deve declarar volume utilizado até o dia 31. Declaração é obrigatória, hein? Para quem tem outorga do direito de uso. O prazo para que os usuários de águas da União apresentem a declaração com os volumes utilizados no ano anterior termina no dia 31 de janeiro de 2020. A informação é da ANA, Agência Nacional das Águas. De acordo com a agência reguladora, os usuários que tiverem outorga de direito de uso das águas devem realizar a declaração anual de uso de recursos hídricos, indicando os volumes captados e lançados nos mananciais em cada mês de 2019. A declaração é obrigatória. Os declarantes são basicamente agricultores que usam a água captada na agricultura. A medida vale para quem capta águas interestaduais, transfronteiriças ou em reservatórios federais, nas bacias dos rios das Contas, Capivari, Doce, Ipojuca, Jundiaí, Mucuri, São Francisco, Paraíba do Sul, Paranaíba, Piracicaba, Uruguai, Vaza Barris e Verde Grande. Segundo a agência, as informações contribuem para que a agência entenda melhor o comportamento das demandas de água. Então, a informação é importante para você, você que utiliza águas e tem a outorga. Para quem tem a outorga, então se você se enquadra, vai lá para saber mais informações aí no órgão competente. Antártica. Navio Almirante Maximiano atravessa Estreito de Drake. Depois de 31 horas de espera ancorado perto da cidade de Porto Williams, no Chile, o tempo melhorou e surgiu a chamada Janela Climática, que permitiu o navio Almirante Maximiano seguir em frente. Navio Brasileiro. A embarcação partiu em direção ao temido Estreito de Drake, ponto de encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico, onde as ondas podem chegar a 11 metros de altura. O motivo de ficar mais de um dia aguardando foi justamente para passar pelo Drake, no momento mais favorável. A expectativa é de que as ondas não vão ultrapassar os 4 metros de altura. Antes de entrar no Drake, o Almirante Maximiano, navio, né, navegou pelas águas turbulentas dos últimos quilômetros dos canais chilenos. O comandante do navio, o capitão de Mariguerra Cândido Marques, acompanhou toda a operação do passadiço. Passadiço é uma parte do navio. A cabine de onde a embarcação é controlada. É preciso ficar muito atento neste trecho final antes de entrar no Drake, porque na região existem muitas pedras e pequenas ilhas que podem ficar parcialmente submersas pelas ondas. É, quatro horas depois da retomada da viagem, o navio entrou no Estreito, a última etapa antes de chegar à Antártica. Então, a previsão é de que chegue à Antártica neste sábado, dia 11 de janeiro. Então, é uma viagem importante, uma viagem de pesquisa, né? É importante porque nós sabemos que a pesquisa é algo que traz desenvolvimento a uma nação. Pode ser pesquisa sobre saúde, pesquisa sobre outros tipos de assuntos, de temas, né? Eu não sei especificamente do que trata, mas eu sei que essas viagens para a Antártica, ela se baseia muito nas pesquisas. A capital do Acre fica em alerta com transbordamento de rio. A cheia do rio Acre mantém a capital acriana Rio Branco em estado de atenção. Desde a última quarta-feira, o rio ultrapassou a cota de transbordamento de 14 metros. E, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível deveria atingir 14 metros e meio na quinta-feira. Segundo o governo estadual, o nível do rio Acre estava atingindo 14,29 metros. Então, as autoridades preocupadas com a subida do nível do rio, ultrapassando, então, essa cota de transbordamento. Vamos ver a situação, então, no Nordeste, aliás, no Norte, no Acre, né? O Acre é um estado do Norte, situação difícil. E no Rio de Janeiro, no estado do Rio, nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Miguel Pereira, Barra Mansa, aí já a situação por causa das chuvas fortes que provocam a descida de barragens, de barreiras, né? Então, é outro tipo de preocupação. Vamos a mais uma informação. Olha, no Espírito Santo, em 2019, o ano passado, houve 43 mortes por causa da dengue. Foram registrados quase 80 mil casos. Então, é outra preocupação. Aqui já não é mais com as chuvas, mas é preocupação com você, cidadão. É, nós, cidadãos. Eu também sou cidadão, tenho que fazer minha parte. Graças a Deus, procuro fazer. Mas você que está me ouvindo aí também, se esqueceu, não esqueça sempre de olhar os recipientes que acumulam água. Principalmente a água da chuva. Nesse período de verão, chove muito. Às vezes, uma chuva muito forte. Então, vai verificar aqueles recipientes que podem guardar a água como garrafas, pneus, aquelas panelas velhas que, às vezes, as pessoas deixam nos quintais. Até mesmo tampinhas de garrafas, pet. Pode ficar cheias d'água e propiciar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, é preciso a gente tomar atitudes. Vejam só, no ano passado, em 2019, no Espírito Santo, foram 43 mortes. Olha, eu estava vendo uma entrevista do prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Então, ele falava alguns dados de Vitória. Talvez você que está aí acompanhando o webjornal do Paulo Maciel não saiba desses dados. Então, eu vou passar aqui, porque tudo que acrescenta alguma coisa ao nosso intelecto é bom. Tudo que acrescenta, que vem de positivo. Por exemplo, o prefeito disse que Vitória tem 365 mil habitantes. Quer dizer, a capital Vitória. Vitória, aliás, é um município pequeno, é o menor município da Grande Vitória. Vitória é um município pequeno, mas tem essa população enorme, 365 mil habitantes. Mas não é a maior população. Agora, de segunda a sexta-feira, Vitória fica com um milhão de habitantes. Olha só, por quê? Porque os outros municípios da Grande Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, todos eles dependem muito de Vitória, porque Vitória é a capital. É o centro econômico, político, administrativo do Espírito Santo. E os outros municípios também do interior, todos, né? Têm aquela convergência para Vitória. E isso foi uma justificativa do prefeito para os grandes engarrafamentos que ocorrem na capital. Ele diz que Vitória é do tamanho de um bairro do Rio de Janeiro ou São Paulo. Quer dizer, é um município pequeno, né? No seu tamanho. Mas tem essa população de segunda a sexta-feira, um milhão de habitantes. A frota de veículos cresce também 10% ao ano. Então, tudo isso provoca aqueles engravamentos que a gente costuma ver na capital Espírito Santense. Então, são informações que eu procurei captar e passar para vocês que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel. Neste sábado 11 de janeiro de 2020, aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com.br paulomaciel da rádio. São Mateus, gente. Olha, São Mateus, na quinta-feira à noite, um acidente grave. Minha Nossa Senhora, terrível esse acidente. Eu estava acompanhando as cenas do acidente. Muito fogo, meu Deus. Em São Mateus, quinta-feira à noite, então, um acidente grave entre dois caminhões. É uma colisão frontal entre dois caminhões. E um caminhoneiro, inclusive, morreu no local. Um caminhoneiro de 65 anos. O outro foi para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Tudo isso aconteceu, esse acidente, essa colisão, essa morte, esse homem ferido, esse caminhoneiro ferido. Tudo isso aconteceu na BR-101. Dois caminhões, então, colidiram de frente. E essa colisão provocou um incêndio nos veículos e na vegetação ao redor. Da BR também, pelo amor de Deus, pegou fogo na vegetação. Foi uma cena terrível. E agora, até o fechamento dessa edição, eu fecho sempre a edição no dia anterior, na parte da noite. Até o fechamento, eu não tinha notícias sobre a situação do caminhoneiro que ficou ferido e foi para o hospital Roberto Silvares. Mas, um dos caminhoneiros morreu e o outro, então, foi para o hospital, em estado grave. Até o fechamento, eu não tinha informação sobre o seu estado, sobre a sua recuperação da saúde. Vamos esperar que ele se recupere. Agora, essa notícia aqui, olha, o Diese informou que a cesta básica mais cara das 17 capitais que ele pesquisa é a de Vitória. Olha aí, a nossa querida Vitória, a capital do Espírito Santo, tem a cesta mais básica, a cesta mais cara, a cesta básica mais cara, né, das capitais que o Diese pesquisa, 499 reais e 23 centavos. Agora, o que contribuiu para essa cesta básica ser a mais cara foi, segundo as informações, o que contribuiu foi o aumento do preço da carne e também da batata de mesa, e também da batata de mesa. Eu não sabia, eu fui informado dessa notícia, me parece que foi anteontem ou ontem. Então, que a Vitória teve a cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieze. Agora, gente, negócio de carne, batata, substitui, pô! Eu, hein, eu comprei ontem uma carne de boi chamada rins, quer dizer, o quilo, 2 reais. Então, você tem que substituir. Eu comprei porque eu gosto mesmo, não por causa do preço baixo, mas porque eu gosto. Você tem que substituir. A carne de primeira é lógica, é chamada de primeira, né, os cortes mais nobres estão mais caros. Mas você consegue carne de 19 reais, 18, 15, dependendo da carne. E tem que pesquisar também. E batata, por que você não pode viver sem batata? Tem tempo que eu não como batata. Então, quer dizer, dois itens que fizeram com que a cesta aumentasse de valor. E eu não sei por que também. Tem essas cestas aí, tem um punhado de ingredientes que entram na cesta que eu nunca utilizei. Não sei como é que eles fazem essa cesta. Aliás, a cesta não é para uma pessoa. Eles calculam para mais de uma pessoa, né? Então, é muito... Muito esquisito isso. Ora, o idoso de 64 anos foi para a delegacia em Vitória por bater atrás de outro veículo, né? O idoso, ele estava no seu carro, conduzindo um carro, e bateu atrás de outro veículo. E se encontrava alcoolizado. Foi na rua Cristóvão Colombo. Aliás, não foi em Vitória, foi em Vila Velha, na cidade de Vila Velha, na rua Cristóvão Colombo. O idoso, ele estava tranquilo. Ele deu até uma entrevista para uma repórter. A repórter ficou insistindo com ele, vendo que ele estava um pouquinho mais para lá do que para cá, né? Demonstrando aquele sinal possível de embriaguez. Mas ele concedeu a entrevista, falou, olha, na verdade eu tenho condições sim de dirigir. Ele disse que tinha condições de dirigir. E sobre a batida que ele provocou lá num outro veículo que estava à sua frente, ele disse, não, houve batida não. Só encostei o carro. Só encostou. É, ele não estava tão alcoolizado. Mas estava alcoolizado sim, pelo menos pela aparência. Não sou aqui nenhum médico, nenhum policial talimbado nesse setor, mas pela aparência sim estava. Agora, ele não foi preso nem nada, né? Foi lá para a delegacia, inclusive conduzido, acho que pela vítima. Foi conduzido de uma forma bem urbana, né? Bem cortês. O que me causou esse riso que eu estou mostrando aqui é que ele concedeu entrevista numa boa. Falou que estava em condições de dirigir e que não bateu em ninguém, não bateu em carro nenhum. Só encostou. Ah, estava tranquilo ele. Aparentemente tranquilo. Olha, uma notícia boa aqui de Colatina. O Hemocentro de Colatina teve mais de 200 doações neste mês de janeiro, até agora. Olha que bom. Vamos esperar que continue assim. Você que é doador de sangue, compareça ao Hemocentro de Colatina, que fica na rua Cassiano Castelo, ao lado da Secretaria de Saúde, em frente à entrada do Hospital Silvio Avidos. Está bom? Compareça lá, mesmo com uma boa quantidade de doações neste mês de janeiro. Mais de 200. Um resultado bem positivo. Não se pode esquecer de fazer essas doações de sangue, porque elas salvam vidas. E uma escola cívico-militar vai ser instalada em montanha. Olha aí, eu acho importantíssima a escola cívico-militar. Pena que aqui no Espírito Santo não houve uma adesão muito grande. Parece que montanha é o segundo município a receber uma escola cívico-militar. Os PMs da reserva é que são os professores. Será a segunda do Espírito Santo e cerca de mil vagas estão disponíveis para os alunos. Olha, detidos, um menor e um adulto com armas em Colatina. Foi no bairro São Marcos. É, um menor e um adulto envolvidos na criminalidade. Eles amedrontavam moradores dessa comunidade do bairro São Marcos, que fica ali entre os bairros Honório Fraga, Novo Horizonte e perto da rodovia 259. Ainda bem que a polícia agiu e deteve. Olha, essa notícia aqui é de Cachoeiro de Itapemirim, porque o webjornal do Paulo Maciel, ele é acessado em várias partes do país. Então, tem que falar também de Cachoeiro. Usar o celular ao volante e estacionar em local proibido foram as infrações mais cometidas em Cachoeiro em 2019. Olha as infrações de trânsito aí. Usar celular ao volante e estacionar em local proibido. Foram as infrações campeãs em 2019. 2.659 pessoas foram, então, flagradas estacionando em local indevido. 2.659 condutores, hein? Olha, tem mais uma notícia aqui. Notícia policial. Para a gente encerrar o nosso webjornal do Paulo Maciel deste sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Três adolescentes. Olha, três adolescentes. A partir de 14 anos, gente. Tinha de 14 e 17 anos. Armados. Assaltaram uma loja de celular. Pelo amor de Deus. Uma loja de venda de celulares. Aí levaram dinheiro. Isso foi em Vila Velha. Na minha querida cidade de Vila Velha. Minha segunda cidade. Depois de Colatina, Vila Velha, que eu gosto mais. Porque eu já morei lá quando criança e também na minha juventude. Então, olha aí. Três adolescentes menores. 14, 17 anos. Assaltaram a vendedora. Uma loja de celulares. Invadiram armados. Levaram dinheiro, celulares, computador, caixa de som. E foram violentos ainda com a vendedora. No bairro Divino Espírito Santo. Em frente ao terminal de ônibus de Vila Velha. A guarda civil municipal. Felizmente, ela agiu rápido. E recuperou parte dos produtos roubados. Olha, é bom lembrar que no dia 31 de dezembro, houve um outro assalto na Avenida Luciano das Neves. Aconteceu o crime, a gente tem que divulgar. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, porque as pessoas vão saber. Então, é melhor que a gente divulgue aqui, porque tem uma divulgação mais ampla. E as pessoas tomam cuidado. Os comerciantes, infelizmente, né? Aliás, todos comerciantes, de uma forma geral, já têm seus cuidados, sua segurança. Mas, esses rapazes, essas moças, que gostam do alheio, do produto alheio, são amigos do alheio, para eles não tem nada que os impeça de praticar o crime. E às vezes a lei, a lei é muito permissiva, então, infelizmente. Shalom Adonai! Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, deste sábado 11 de janeiro de 2020. Um abraço para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com.br paulomaciel da rádio. Shalom Adonai! Expressão hebraica, que significa a paz do Senhor. El Shaddai! Deus onipotente, ele proverá, acredite! E Maranatá! Vem, Senhor! É, foi o apóstolo São Paulo quem citou esta frase, clamando. Vem, Senhor! Maranatá! É a segunda vinda de Cristo Jesus para nos levar com ele, a fim de vivermos no paraíso eterno. Shalom! A paz!